Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O método solo E você está passando As rodas moded do seu reboque anti-aero Galera, olha só Essa leak, leak no puro white Tá bom, né? E a cor dele também Tá, do seu reboque aqui Acho que no caso deve ser um puro branco Aparentemente Tá, mas vai passar a cor também as rodas Para o seu centro de operação móvel Galera, exatamente isso Vai passar aqui, ó Essas rodas do caminhão normal, né? Vai sair e vai ser aquelas rodas da BN ali No caso do seu reboque anti-aero E a cor aqui da cabine Também vai vir para o seu centro de operação móvel Tá certo? Família, a parada é o seguinte É... Eu postei, né? Agora, algumas duas, três horas atrás O vídeo de você estar pegando Esse reboque anti-aero do seu amigo Colocar ele aqui na vaga do original Olha o topzera, quem não viu Só olhar o vídeo anterior, tá bom? Vai, vai, vai Cadê o vídeo? Assiste o vídeo aí, filho Olha aí o último vídeo postado, tá bom? Antes desse, beleza? Então, galera É tranquilão de fazer, tá bom? Muito fácil de fazer, beleza? A parada é o seguinte, família Você vai vir aqui no mecânico, tá bom? Vai vir aqui Vai dar uma seta para a direita Vai personalizar o centro de operação móvel Cabine, tá bom? Vai vir pintura Vai vir cor primária aqui Vai vir em qualquer uma dessas Tanto faz Eu vou escolher aqui a metálica Vou vir e vou colocar É... Prata Tá bom? Coloquei a prata Então a gente vai colocar a prata em tudo Metálica, prata em tudo O que você escolher Você vai ter que deixar em todos, tá? Volto aqui Agora vamos em trailer Tá bom? Vamos vir em pintura Cor primária Metálica Aí a gente vai vir em prata Tá? De novo Volta Cor secundária Metálica Prata Tá bom? Volta 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 de novo Reboque antiaéreo Tá bom? Então aqui a parada é o seguinte Vamos vir em arma Se o seu tiver Não tiver uma opção para você Comprar arma Tá? O meu no caso tem Se você tiver Você compra Tá bom? Se você não tiver Você vai vir nessas que está fechada Vai ficar clicando aqui Com o X Ou A Se tiver no Xbox One Fica clicando Estou clicando 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 Tá bom? Então a parada é o seguinte Cliquei 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 Volta Volta Fica parado aqui Em cima de centro de operação móvel Vai no menu Do PS4 Vai em amigos Vai lá no menu do Xbox Vai em amigos Tá bom? E aí galera Você vai seguir Qualquer amigo Tá bom? Então deixa a sua restauração Já dentro do bunker Tá bom? A minha já está dentro do bunker Tá bom? Vamos ver um amigo aqui Que eu possa seguir Tá certo? Eita Estou com o menu errado Pera aí Já ia fazer merda Família Deixa eu sair do menu Que eu estava Estava no menu Da outra conta Bicho Essa daqui Isso É essa daqui Vai no menu Tá bom? E vai em cima De qualquer amigo aí Tá? Deixa eu ver um amigo aqui Ou em cima desse aqui Tá bom? Vai clicar Pra entrar no jogo Tá certo? Vai vir a tela de alerta E a gente confirma Se tudo der certo Vai aparecer na outra sessão O centro de operação móvel Já com o mod do reboque antiaéreo Tá bom? Ah mano Eu fiz aqui E não deu certo Faz de novo Tá? Faz de novo Tem hora que Acontece Cliquei Tá? Tá com o mod de mira diferente Não tem problema Vamos aí pra outra sessão Vambora E pessoal Olha aí Que topzera Tá bom? Topzera demais Beleza? Então ó Passou as rodas Tá bom? Do reboque antiaéreo E olha só Puro branco Tá bom? Do reboque Tá? Veja que não é o branco Que eu coloquei lá não Eu não coloquei branco Eu coloquei prata Olha Olha a cor do prata E olha a cor do branco aqui Ah, devia ter feito com outra cor Mas vocês entenderam aí Vocês viram a parada Tá bom? Passou a placa em Ancton Tá bom? Tá bom? Tá bom também Passou o vidro verde Tá bom? Olha só A placa em Ancton Aqui, beleza? Certo? Ó A placa em Ancton A pintura Mod do reboque Passa pro com E as rodas Da BN Passa pro centro De operação móvel Beleza? Já vou falar aqui Que o pessoal pergunta As rodas traseiras Não dá, irmão? Não dá, galera Só lá no PS4 No No PC E ainda O pessoal ainda Falou que não salva ainda Tá bom? Tá? Pegou a placa ali A placa de trás Não pega da BN Beleza? Então tá fácil demais Arrebenta no botão de like Complete aí Né? A sua coleção Mod Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto It's the dream 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 Tchau.